Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e finalmente apareci aqui, resolvi dar as caras nesse canal e atualizar vocês aqui do que tá acontecendo, do que ainda aconteceu, enfim, resolvi gravar esse vídeo aqui enquanto eu faço, enquanto eu trabalho hoje, né, porque hoje o clima está nublado aqui em Los Angeles, né eu só consigo gravar quando o clima está nublado, porque senão a câmera super aquece, né se eu colocá-la aqui no painel do carro, nossa, dá dois minutos e o negócio já tá fervendo e quando o tempo tá assim é bem de boa então vem comigo aqui e vamos passar o dia juntos não um dia incompleto, né, mas as principais... nossa, o cara fica uma semana sem postar vídeo mentira, fiquei mais que isso e esquece como fazer os vídeos, mano, esquece até como falar, né mas eu quero dizer, obrigado por você estar aqui e vem comigo durante o dia pelo menos as principais... as principais partes eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? então, se você gosta de vídeo delivery, que eu sei que vocês gostam, deixa o seu like aí que ajuda no engajamento do canal, que tá meio morto, né mas aos poucos a gente continua aí, né, vamos ver vamos passeando aqui pela Coreia Town que é o bairro onde eu moro aqui em Los Angeles hoje é quinta-feira, não sei o dia, deixa eu ver hoje é dia 7 de outubro agora são 9 e 15 da manhã estamos indo pro nosso primeiro delivery aqui sim, estou trabalhando com delivery é o que está tendo, graças a Deus não posso reclamar e vamos embora vamos embora não, né acabei de chegar acabei de começar quem dera, eu queria ir embora mesmo meu sonho é trabalhar em casa, velho nossa, eu já tinha realizado esse sonho no Brasil, né aí fui inventado e saí de lá aí voltei quem diria, né a gente nunca sabe o que aguarda na nossa vida, né mas acredito que tudo tem um propósito, né tudo é aprendizado, toda é experiência e por isso e a vida é isso, né a gente segue caminhando, né a gente vai um dia de cada vez, né vai acontecendo as coisas a gente vai meio que reagindo lógico que a gente sempre planeja algumas coisas, né pra não viver ao Deus da Ará mas a gente não tem controle de todas as coisas, né a gente tenta dar uma direção mas a vida vai mostrando o caminho pra gente, né então é importante a gente não se desesperar e também não ficar angustiado com as coisas que acontecem, né aconteceu cada coisa aqui nos Estados Unidos, gente que eu nem imaginava que ia passar mas faz parte, né aqui na frente temos o Consulado Geral da República da Coreia em Los Angeles que é esse prédio aí da direita aí, ó hoje tá vazio quando tava na época do quer dizer, não que nós não estejamos ainda na época do C19, né mas na época ali vivia com fila ali, né o povo não podia entrar todo mundo de uma vez agora tá de boa, né só que ao contrário de alguns outros estados aqui da Califórnia estados... não, estados, ó algumas regiões da Califórnia, né por exemplo, na região de Orange, lá em Anaheim em Orange Irvine, lá embaixo não necessariamente você precisa usar máscara pra entrar nos estabelecimentos, né e aqui na região... e aqui na região do County de Los Angeles aqui precisa, né é até esquisito, porque eles tinham tirado essa obrigatoriedade e menos de um mês eles já voltaram com ela, né então foi muito... não deu nem pra aproveitar direito não sei até quando vai isso porque em Nova York já... já morreram praticamente, né ninguém usa máscara lá, né e aqui ainda tá essa palhaçada aqui a galera fazendo manutenção da rua aí aqui o povo tenta cuidar bastante da cidade, né eu vejo que a prefeitura investe e tentar deixar a cidade mais bonita, né porque... apesar de ter muito morador de rua, né ainda assim ela é bem limpa, né algumas partes, né porque quando você vai nas partes onde tem muito morador de rua nossa, parece um lixão, né porque eles acumulam muita coisa igual tem uma rua aqui é que é a quarta rua na frente dela tem um boliche e tem tipo uma escultura lá de... parece uma escultura, velho é um monte de bicicleta véia empilhada lá no meio de um monte de lixo, velho nossa parece cenário desses apocalipses zumbis, sabe esses jogos tipo The Last of Us onde já acabou a civilização e... e aí tem aquelas favelas lá aquelas... um monte de lixo empilhado casa velha, enfim parece esse tipo de lugar mas tirando essa parte aí a prefeitura... eu sempre vejo que tem carros da prefeitura não obrigatoriamente da prefeitura mas licenciados pela prefeitura limpando a cidade, ó igual aqui, ó essa aqui é mendigo tá vendo? aqui só tem um só, né é que eles tiraram antes essa rua aqui praticamente até aqui era de mendigo e agora não tem mais então eu sempre vejo os carros assim ou da prefeitura ou que são parceiros da prefeitura limpando as pichações, né tipo pintando, sabe pintando por cima das pichações pra tentar manter o mínimo da cidade, né pra ser uma cidade visualmente mais bonita, né essa entrega aqui meio longe, ó peguei... deu 20 minutos ainda falta 10 minutos pra chegar lá 2 mil e meia mas tá pagando 10 dólares então... é bom pra começar o dia já com 10 dólares, né até dá uma animada hoje praticamente eu andei 10 mil milhas depois que eu comprei o carro do Rodrigo, né peguei ele com 7 mil tá com 17 mil agora essa semana eu vou ter que fazer a troca de óleo provavelmente porque já já tá mostrando ali manutenção, né eu acho que com 17 mil e 300 se eu não me engano, né 300 e alguma coisa olha o tempo nublado, gente nossa tem uma galinha ali em cima uma coisa que irrita acho que todo mundo que dirige é isso aqui, ó o cara tá de moto e fica andando que nem uma lesma na nossa frente, tá ligado aí não tem como desviar tipo e pior que aqui moto é igual carro, né então você não tem muito o que fazer, né tem que esperar o bendito ir e pior que agora ele não vai virar ali ele vai reto mas na hora de ficar na nossa frente ó agora ele quer entrar ali, ó é as coisas que acontecem aqui no trânsito, gente nossa tem que ter paciência, viu e eu sou o tipo de pessoa que eu me irrito muito fácil no trânsito, né irrita sim, né tipo na hora me irrita mas depois passa, né tipo num num me incomodando, né num tipo num batendo em mim num encostando em mim tá ótimo, né ainda tem esse lance ainda, né provavelmente vocês não sabem mas, tipo depois que eu mudei pra essa cidade aqui já encostaram no meu carro duas vezes, né sendo que a segunda vez foi um pouco mais leve porque eu freiei antes, né não que na outra não tenha freado, né mas na outra bateu, né não tinha como a pessoa passou no farol vermelho e aí acabou batendo, né tipo eu acabei batendo na porta traseira dela e graças a Deus já arrumou fiquei um mês sem o carro, né nossa foi terrível gastei 800 dólares nesse mês aí só de gasolina por causa que eu fiquei com um carro alugado lá que não era híbrido nossa, e a gasolina aqui, gente quase 5 dólares, né o galão, né então e aí dessa vez tava voltando de noite e o maluco me cortou da direita pra esquerda tipo, do nada acho que ele tava bêbado certeza, velho me cortou assim não tinha nem carro, mano não tava nem trânsito tinha ninguém, sabe fez a manobra arriscada tipo, pra tentar me passar acho que ele ia virar a esquerda não sei depois ele desistiu viu, que encostou ele saiu correndo nem parou, né tipo bateu e correu, né filha da mãe ai, ai mas pelo que eu vi é só fazer um polimento, né que já tira aquilo lá todo mundo me falou que é isso, né mas não sei vamos ver oremos eu nem mexi ainda, né trabalhar esses dias aí pra poder pagar isso aí, né nossa é só só B.O só B.O, velho ó, a gasolina aqui nesse posto tá 4,9 meti o dedão acho que na frente da câmera estamos quase chegando nossa primeira entrega aqui primeira entrega já é quase o vídeo inteiro já tô falando a pessoa fica sem gravar e depois esquece como tem que dividir as partes do vídeo mas vocês gostam, né vocês gostam de vídeo comprido quando é vídeo de delivery estamos chegando finalmente nossa primeira entrega aqui, nossa subindo o morro da Vossa Ovelina tá calipando esse carinho Marcos essa azulinha de LA 3934 3940 3934 sacados aqui ó meti aqui mesmo aqui na contramano que não pode estacionar do outro lado da rua deixa eu parar aqui por enquanto rapidinho o cara tá com a porta aberta ali colocar assim dá pra ver e ontem gente contar uma coisa que aconteceu ontem ontem eu resolvi sair pra passear com a minha mulher com a Thaya fazia tempo que a gente não saia a gente só trabalha ou quando tá de folga fica em casa mesmo enfim aí resolvemos sair ontem dar uma passeada ali na calçada da fama calçada da fama é só nome gente bagulho é uma bosta vou falar real pra vocês é lugarzinho caído que é aquela calçada da fama nossa peraí deixa eu virar aqui o maluco tá vindo rápido pronto já foi enfim detalhes à parte a gente tá lá passeando olhando as coisas entrando nas lojas aí a gente saiu de uma loja e tava caminhando na calçada aí uma moça parou a gente pra puxar no assunto na frente do lugar que eu nem sabia o que era aí começou a falar lá se a gente tinha problema com ansiedade ou medo uns bagulho assim sabe aí eu falei que não tô de boa tipo tô bem me cuido tal aí a Thaia falou às vezes eu tenho um pouco de ansiedade aí pronto aí deu corda pra mulher tadinho aí a mulher falou assim ah então a gente tá passando um filme aqui o filme dura 20 minutos aí pode ajudar vocês aí nessas questões não sei o que a gente tava bem de boa assim tipo eu não queria mas falei ah tamo ali vai tipo meio que aceitei né aí beleza deixa eu colocar a câmera aqui na frente que aí eu escudir de medo vou contando vocês vão ver na paisagem aí beleza acabamos entrando no lugar né antes de entrar lá a mulher falou ah então aqui a gente tá tendo precaução em dobro né aí deu luva pra gente colocar antes da luva ela deu o não sei não sei qual sentido né mas beleza antes da gente botar a luva ela ah caramba até falha da voz antes da gente colocar a luva ela nos deu aquele álcool em gel pra gente passar nas mãos né aí passamos álcool em gel ela deu as luvas colocamos as luvas colocamos nossa máscara aquela coisa toda e aí entramos no prédio né e aí ela levou a gente pra uma salinha lá eu entrei naquele lugar não antes disso a gente foi preencher uma ficha ali no começo né uma dica que eu dou pra vocês gente quando sempre que vocês vão nesse lugar e pedem pra preencher ficha nunca coloquem esses dados verdadeiros né eu nunca faço isso porque sempre ficam ligando né então aí beleza só coloquei a cidade lá onde eu moro e telefone coloquei errado né só coloquei meu e-mail certo porque e-mail beleza e-mail passa batido aí tal pensei preenchendo essa ficha o lugar dentro parecia um bagulho de testemunho de Jeová né uma igreja de testemunho de Jeová não sei nem como é que chama né e olha que a minha mãe é testemunha de Jeová eu nem sei como eles chamam a igreja deles enfim detalhes à parte entramos no lugar e aí ela colocou esse filme aí dentro de uma salinha lá mó bonita sala parecia sala VIP de cinema tela grande era era tipo projetor aí tal você tá passando filme lá apareceu um documentário dos anos 80 tá ligado um bagulho mó antigo eu falei caramba bagulho mó chato aí falando que o tema era legal tá ligado o tema era tipo que coisas que te afetam no passado elas podem de certa forma elas podem de certa forma influenciar no que você é hoje né tipo se você teve influências ruins no passado isso pode te afetar hoje aí teve um exemplo lá que se a pessoa comeu um tipo de comida estragada e isso ficou na cabeça dela muitas pessoas quando vão quando sentem o cheiro dessa comida ou quando vão comer essa comida novamente elas acabam lembrando daquela situação que ela passou no passado e e sente uma coisa ruim sabe que isso faz parte da nossa memória reativa né isso daí eu tudo aprendi lá no vídeo enfim e não só no vídeo eu já tinha aprendido isso em algum livro alguma coisa assim que eu já li que não me é estranho um lugar aqui nunca tem lugar pra estacionar aqui né vou estacionar ali provavelmente não tá pronto que é no Chick-fil-A vou estacionar ali na outra rua ali vou ver se não tá vindo cá vamos estacionar ali aí pronto parei aqui então aí coisas desse tipo podem te afetar na vida adulta né aí beleza documentário até que interessante e tal mas a gente não tava no clima de assistir esse tipo de coisa de auto ajuda sabe tipo quando você sai de casa de rolê assim pelo menos quando eu saio não tô interessado nessas coisas né e aí beleza terminou o filme ela começou a perguntar o que a gente achou tal né se a gente tinha algumas fraquezas tal que a gente queria melhorar aí ela apresentou um livro lá dessa grossura assim ó bíblia o negócio aí eu fiquei pensando pô é até interessante mas eu não vou ter tempo de ler esse livro né com tantas outras coisas que eu tenho pra fazer na minha vida né eu não vou poder parar pra ler um negócio desse né e até era interessante pra Thay também mas ela também tá tipo tem outras questões pra que ela tá pensando no momento agora não quer parar pra dar atenção pra esse tipo de coisa né a mulher ficou insistindo lá a moça até que simpática tal falou que não ganhava nada vendendo os livros né o que eu acho difícil mas ficou insistindo até que chegou um aí ela deu mano ela passava por todos os argumentos né tipo a gente falou ah não vou ter tempo de ler esse livro grande aí ela chegou um DVD mano um DVD ela falou então nesse DVD aqui são quatro horas e resume o livro e tal aí eu falei nossa velho quatro horas eu não quero assistir esse negócio aí eu peguei e falei não mas a gente não tem reprodutor de DVD né aí eu consegui me safar né porque realmente né quem que tem um DVD player hoje em dia né aí eu falei não a gente só tem a TV que a gente só assiste o YouTube e tal aí ela ficou meio assim aí eu ofereceu um outro livro menor lá com preço mais barato né que era 20 dólares o livro grandão era 35 dólares e vinha com DVD o DVD sozinho era 20 dólares e depois ela ofereceu um livro pequeno enfim aí depois de muita luta a gente conseguiu convencer ela que a gente não queria nada né aí conseguimos sair de lá depois depois não né quando eu entrei lá eu já vi que era a igreja da cientologia né aqui de Los Angeles tem várias filiais aqui né e aí é um dos motivos que eu entrei lá porque eu fiquei curioso de saber o que era a igreja da cientologia né aí ela falou pra mim que são tecnologias pra poder te ajudar na sua vida né tipo é um bagulho é tipo um bagulho de alta ajuda mas meio que religião sei lá não entendi direito tá ligado enfim só queria contar esse caos pra vocês aí não tem nada demais não mas tipo é ruim quando você sai pra passear e ficam insistindo pra você comprar as coisas quando você não tá no clima de comprar nada sabe enfim não sei se você já passou por isso se você já passou por isso deixa aí nos comentários que eu quero saber tá bom esse lugar aqui é o famosos armários aqui sendo atravessar o povo te atropela enfim ali são os armários onde a gente literalmente pega a comida dentro do armário é tipo um galpão com vários restaurantes é gente tem um tempinho parado aqui essa quinta-feira aqui tá bem caidinho ó acho que fiz três entregas só trinta contos já é onze horas da manhã sai nove horas tá osso hein tem dias que é assim né não tem jeito são dias e dias né um dia após o outro né mas nossa ultimamente as quintas-feiras tão decepcionando e era tão bom antes não sei o que tá acontecendo não mas faz parte né o delivery como eu digo sempre quando me perguntam é sazonal né tem dias que é muito bom tem dias que é ruim aí fica bom de novo aí fica ruim e assim vai né a gente vai levando caraca gente fui ali pegar uma pizza agora no Little Scissors e ganhei uma bolsa do DoorDash velho carinha lá falou ó tem uma bolsa que você não quer ele falou bag né mas bag pode ser bag até de plástico né aí eu falei ó pode ser aí ele mostrou a bolsa bolsa do DoorDash pra pizza velho que maravilha hein mas eu mostro ela ali enfim foi só aquilo bacana né tipo e a bolsa aí você não quer tá bom e essas bolsa térmica faz maior diferença pra você quando você pega umas ordens longe assim de 15, 20 minutos né aí a pizza não esfria bacana demais né é uma bag que legal a pessoa fica mó feliz e agora são uma da tarde 1h17 mais precisamente tá melhorou um pouquinho mas ainda tá bem devagar hoje né mas tô reparando que é assim começa a engatinhar na quinta e melhora na sexta e sábado e domingo é top e segunda os melhores dias mano então é isso aí vamos continuar aqui umas 3 horas eu paro pra almoçar porque ninguém é de ferro né também não vou direto se tivesse bom até esticaria mas quando tá ruim assim eu paro 3 horas mesmo e tem que ser bom é isso aí acabei o primeiro turno já tô aqui em casa inclusive né já é 3 horas só mostrar a bolsa do DoorDash que eu ganhei aqui é tipo uma maletinha e é do tamanho da pizza do tamanho normal das pizzas porque tem umas pizzas que é gigantesca e não ia caber aqui mas da hora o que aconteceu aqui no meu carro agora fica desencaixando essa bosta já arranhou aqui um pouquinho e ali também enfim mas é isso vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou mano deixa o likezão aí que ajuda a nós engajar aí no YouTube né vamos ver se eu volto a fazer vídeo com mais frequência aqui mas por enquanto é isso que tá tendo então mais uma vez muito obrigado por assistir obrigado pelo seu tempo espero que você tenha gostado aí espero que tenha dado pra você jantar aí assistindo meu vídeo ai vou encerrar já tô falando muita merda tchau tchau